Vamos lá Arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha E carpei todo o quintal Bossei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira Como se fosse o Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede O quadro da Santa Ceia No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa varrida E não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquete Com as miradas de crochê Que você fez tudo a mão Troquei as fronhas com capricho E muito esmero As penas do travesseiro E palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu fiquei até chorar De tanta felicidade Levantei cedo Me arrumei com muito zelo Repartei bem o cabelo Igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de brinhancador E bigode bem a parar De lenço branco, camisa preta de liça Eu parecia o artista daqueles bem afamados E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremendeira Quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas na estrada Pra ver a sua chegada E você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão Só a tristeza ficou Foi só um sonho Sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano Que você me abandonou